E jogando na Vila Belmiro, São Paulo vence o Red Bull Bragantino por 1x0 no apagar das luzes. São Paulo de olho em Ferreirinha. Por que o Fortaleza não quer negociar com São Paulo? É o mercado da bola. Isso e muito mais a partir de agora. Salve, salve meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Esse combo é rápido grátis, não cai seu dedo, vai me ajudar demais. A meta do vídeo são 50 likes. Eu conto com vocês e vocês ainda poderão ganhar uma camisa oficial do São Paulo, beleza? Bora começar aqui esse giro de notícias do São Paulo. Primeiramente com aquele pós-jogo de São Paulo 1, Red Bull Bragantino 0. O primeiro jogo realizado ontem na Vila Belmiro. Como vocês sabem, o Morumbi recebendo alguns shows. Por isso, o São Paulo escolheu a Vila Belmiro para mandar esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Um jogo importante para os dois lados. São Paulo querendo acabar de vez qualquer risco de rebaixamento. E o Bragantino brigando lá na parte de cima da tabela. O Bragantino briga pelo título do Brasileirão. E aí, o Bragantino perdeu. É isso mesmo. O São Paulo venceu. E aí, afastou essas chances que tinham, como falei para vocês ontem. De acordo com o matemático Tristão Garcia, antes do jogo, o São Paulo tinha 2% de chance de rebaixamento. Acho que com esses três pontos a mais na tabela e o São Paulo indo a 45, eu acho que o São Paulo está finalmente livre de riscos de rebaixamento. Mas o jogo, ele na Vila Belmiro ali, ele foi um jogo bastante intenso. Um jogo de muita trocação. O São Paulo, no primeiro tempo, ele foi muito superior. Ele mereceu fazer gol a ele já no primeiro tempo. O Luciano teve algumas chances. O Juan. Mas a principal chance do primeiro tempo foi com o Michel Araújo. Que dentro da pequena área, dividiu a bola com o goleiro Cleiton. E a bola foi para fora. Mas o primeiro tempo do São Paulo, ele foi muito bom, muito intenso. Oferecendo muitos perigos ao Red Bull Bragantino. E no primeiro tempo, o São Paulo terminou com 61% de posse de bola. E nove finalizações contra apenas três do Red Bull Bragantino. No intervalo, o Pedro Caixinha fez mudanças. O Bragantino começou o segundo tempo melhor. Equilibrou mais as ações do jogo. Mas o São Paulo, ele rapidamente ali conseguiu entender como o Bragantino se comportaria daquele momento para frente. Conseguiu encaixar novamente a marcação. E o São Paulo retomou o controle da partida. Para mim, o São Paulo surpreendeu nesse jogo. Com alguns desfalques importantes. Como o Caleri, Lucas Moura, o Rames Rodrigues. Desfalque de última hora. O Dorival Júnior mandou a campo o Rafael. O Rafinha, o Arboleda, o Beraldo e o Wellington. Meio campo com o Pablo Maia, Alisson e o Michel Araújo. E no ataque, o Wellington Rato, o Luciano e o Juan. E, inclusive, aqui vamos destacar o jogo do Juan. Foi um jogo de muita entrega, dedicação. O Juan incomodou bastante. Aquilo. O Juan, apesar de ser de origem de centroavante na base, mas no profissional, ele incomoda mais atuando pelos lados do campo. Para mim, o Juan fez uma partida ok. Uma partida boa. Também achei que o Luciano, enquanto esteve em campo, fez uma partida ok. O Beraldo sempre é acima da média. O goleiro Rafael também fez uma partida segura. E o São Paulo foi coroado por ser um time ali, durante o jogo, mais consciente. E no apagar das luzes, exatamente ali, aos 45 minutos do segundo tempo, o Caio Paulista, que entrou no lugar do Wellington, sofreu um pênalti. E o VAR recomendou a revisão. O árbitro foi o vídeo, confirmou o pênalti. E o Elton Ericsson marcou o gol da vitória do São Paulo. O Ericsson marcou de pênalti para o São Paulo, já nos acréscimos do segundo tempo. E o São Paulo decretou a vitória por 1x0 contra o Red Bull Bragantino. Eu já quero saber qual a sua opinião sobre este jogo do São Paulo. Sobre esta importante vitória. Vitória que faz o São Paulo subir para 45 pontos na tabela. E ultrapassar o Fortaleza, que empatou com o Furacão em 1x1 na Arena da Baixada. E também foi bom para o São Paulo que o Inter, que vem ali coladinho com o São Paulo, empatou em casa em 0x0 com o Fluminense. Também este jogo realizado ontem à noite. Então, a rodada até aqui, ela é boa para o São Paulo. Ela favorece ao São Paulo. E o São Paulo, apesar de não jogar no Morumbi, jogou na Vila Belmiro com o mando de campo. O torcedor, ali, mais uma vez, fez sua parte. Apoiou o São Paulo. E o São Paulo, aí, cumprindo aquilo que é o terceiro melhor mandante do campeonato, venceu mais uma em casa, né? São Paulo venceu o Bragantino por 1x0 com o gol do Erisson. E sobe na tabela. E eu quero saber sua opinião, beleza? Alguns detalhes desse jogo aqui, que eu até acabei anotando. E com as alterações do Dorival Júnior, o Nathan, ele virou um ala, ala direito. O Rafinha recuou, ficou na defesa como um terceiro zagueiro. Com a saída do Michel Araújo e a entrada do Gabriel Neves. O Gabriel Neves foi fazer a dupla de volante com o Pablo Maia. E o Alisson foi adiantado mais para a frente do meio campo. Então, assim, eu achei algumas alterações ali, algumas mudanças que o Dorival Júnior fez durante o jogo interessantes, que podem ser repetidas aí mais vezes no time do São Paulo. E agora vamos aqui falar de mercado da bola. Com as negociações, sondagens, especulações, tudo do São Paulo referente ao mercado da bola. Eu vou te falar agora. E como trouxe para vocês no vídeo de ontem, o São Paulo tem interesse na contratação do volante do Fortaleza, o Zé Welleson. Volante de 28 anos de idade. E de acordo com o Rafael Ribeiro, o Fortaleza está fazendo o jogo duro. O Fortaleza não quer negociar jogadores com o São Paulo. Olha só, hein? Fortaleza não quer negociar, não quer vender jogador para o São Paulo. Por quê? Porque, de acordo com o Marcelo Vaz, presidente do Fortaleza, valores referentes ao empréstimo do goleiro Felipe Alves ao São Paulo não foram totalmente quitados. E por isso aí, o Fortaleza estaria se negando a fazer negócio com o São Paulo. Se isso realmente procede, é mais uma vergonha aí da gestão do Júlio Casares, né? Jogando, literalmente, o nome do São Paulo Futebol Clube na lama como um mal pagador. E com esse interesse do São Paulo no Zé Welleson, surgiu um questionamento. Por que mais um volante que o São Paulo que estaria de olho? Já que está praticamente fechado com o Luiz Gustavo. Por que, Zé Welleson? De acordo com as apurações, o São Paulo, o Mendes já é uma certeza que não fica para o ano que vem. E o São Paulo deve colocar um de seus volantes no mercado. Como eu falei para vocês também em vídeo anterior, o Luan, ele é um dos jogadores que estarão na vitrine do São Paulo. Mas o São Paulo também pode perder o Pablo Maia. Então, por isso, o São Paulo já busca a contratação de dois volantes de marcação. Queria saber aí sua opinião sobre Zé Welleson no São Paulo. O que você acha? E bora aqui seguir falando do mercado da bola do São Paulo. E agora, com mais um nome que surgiu mais uma vez na pauta do São Paulo. Um nome já, um velho conhecido do torcedor do São Paulo. Um nome que em toda janela de transferência, esse nome é especulado no São Paulo, que é o Ferreirinha, jogador do Grêmio. Revelação aí do André Hernan. São Paulo monitora a situação de Ferreirinha do Grêmio, jogador de 25 anos, ponta esquerda. De acordo com o André Hernan, o São Paulo aguarda aí os próximos passos do Grêmio, já que o Ferreirinha só tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem. Portanto, ou o Grêmio renova, ou o Grêmio negocia o jogador para não perdê-lo de graça. Comprar é difícil, e o São Paulo aguarda maneiras viáveis para a aquisição do Ferreirinha. Com composição de jogadores, troca, uma parte em dinheiro, o São Paulo buscará algum tipo de acordo com o Grêmio para ter o Ferreirinha. Mas vale lembrar que o negócio é considerado difícil. O São Paulo vai ter que lutar muito se realmente quer contar com o Ferreirinha para o ano que vem, ano de Copa Libertadores da América. E isso gera um certo questionamento também devido à fase do Ferreirinha, que não é das melhores. O Ferreirinha não vive uma grande fase no Grêmio, mas nesse sentido, vale trazer à memória que o Dorival Júnior é um técnico que tem grande capacidade de recuperar o futebol de jogadores que não vivem a melhor fase da carreira. Vale lembrar que foi assim com o Caio Paulista, que chegou ao São Paulo desacreditado, o próprio Alisson, que era um jogador descartado, que até pensou em parar de jogar futebol e hoje é uma peça importante no São Paulo. E o Ferreirinha é um jogador jovem, 25 anos, muito talento. Eu não duvido que o Dorival Júnior seja capaz de fazer o Ferreirinha viver o melhor do seu futebol. Então, o São Paulo tem aí esse interesse no Ferreirinha e aguarda as ações do Grêmio em relação ao Ferreirinha para entrar na briga, beleza? Por isso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Ferreirinha no São Paulo para 2024, ano de Copa Libertadores da América? Deixe a sua opinião nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tamo junto, é nóis! E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo, lua de sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho